Ah, ela voltou essa. É uma caminhola no animado. É cada um. É cada um. Eu não sei dar um filme aqui. Eu não sei usar essa câmera. Se minha face eu mostro O anônimo do ar. Mas atrás da face o caminho não desfaço. Enquanto rostos aos nomes se desencaixam faço formas indefinidas com o som do anonimato. Deixando máscaras nas marcas do caminho de longos fatos regidos a tortuosos dos atos. Se minha face eu mostro O anônimo é o mar. O anônimo! 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 As vezes que acordei mais cedo para ver pela janela o sol Que, Não se ensinaram um segredo que se esconde eu encontrei e daqueles que também não acordaram o anônimo! O anônimo! As lembranças onde levaram minha alma As lembranças ainda vivem as cenas passando por aí Saborei o sal, saborei a sorte Essa sorte é de cheiro do céu Calar do cheiro, calar das vozes Calar do cheiro, calar das vozes Vem mais fácil passear, faz o cheiro do mal Amigante na sal, sem gastos no sábado Lembrar a outra verdade Do que aceitar um abraço a mim Traguem roxas, algum na sério Atentando segredos e tanto estétil Que no céu do forte é bem mais simples Que uma conversa entre com o navio E pode estar aqui e ali Não, não vai estar em nunca Se não em nossos sonhos de criança Ha, ha, ha Não, não vai estar aqui e ali lossas que dervou e a dor ou Josh Dederam na determinação Desmane o cintura bem feguer Tudo com o criptomo de crianças O povo fale que vem, agradeça E fica minha filha e braga Dendo se não morrer Para entender o cinto do chão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?